Estamos de volta aqui na nossa casa para mais fatos e boatos para vocês. Olha gente, essa é a edição da revista já dessa semana, revista do Diário Popular, inclusive está aqui com a Lady Diet, que é uma matéria muito interessante a respeito de sistemas de emagrecimento de verdade. Está aqui a Lucília Diniz, que passou décadas lutando contra a balança e ela conta como ela perdeu 45 quilos em apenas um ano, com uma dieta desenvolvida por ela mesma. Está aqui a Lucília com esse seu livro aí.